Pronto, a paz de Deus, irmãos Louvar a Deus, irmãos, com o hino 27 O Senhor é minha luz e minha eterna salvação Nada devo eu temer, pois Ele é meu fiel guardião Pois, Senhor, é o meu teu, nada que recearei Para sempre sentirei a providência do meu grande rei Se vier me circundar todo o exército ou do mar O Senhor enfriará seu grande exército celestial Com o coração em mar, sigo ao santo criador Pequenino e fraco sou, mas meu refúgio é Deus, meu Senhor Meu desejo é morar sempre na casa do Senhor Pois assim contemplarei a forboçura do meu Criador Ele me responderá Quando vier a tentação O testigo eu serei O testigo estarei Sempre debaixo do seu pavilhão Glória a Deus Deus abençoe a todos os irmãos A paz de Deus